Nesse tutorial eu vou mostrar um pouco do VirtualBox. Por que eu utilizo o VirtualBox? Bem, como vocês sabem, existem várias distribuições de Linux. E às vezes para testar uma distribuição ou outra, talvez não valha a pena a gente colocar uma nova partição no computador para poder fazer esses testes. E às vezes nós não temos um outro computador para testar isso. Então o que eu fiz aqui? Eu instalei o VirtualBox para testar outros sistemas, mas outras distribuições Linux para que eu possa experimentá-las. Bom, a primeira coisa é fazer o download do pacote certo. Como eu uso o Ubuntu 12.04 com a atualização .4, ou seja, 12.44, a distribuição contida nos repositórios é mais antiga do que a atual. A versão atual você tem que baixar diretamente do site do VirtualBox. Ok? Então feito isso, logo após eu tenho que fazer o download também do pacote de extensões. Por que isso? Porque existem funções como, por exemplo, acesso ao USB, acesso ao desktop host, ou seja, da máquina física, só podem ser através dessas extensões. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou instalar um VirtualBox para uma distribuição Linux baixada, que não é a que eu estou usando. Eu uso aqui o Ubuntu 12.4.4 com o XFCE como desktop. E agora eu vou criar uma nova, uma nova sessão aqui, ok? Vou colocar aqui Linux, deixa eu ver uma que eu baixei o BODY, Linux, e aqui eu escolho qual distribuição. Essa não está aqui listada, então eu vou colocar outra. Próxima etapa, quantidade de memória RAM, que eu vou utilizar. Aqui eu sigo. Também a mesma coisa aqui, uma imagem no disco rígido, dinamicamente alocado, Linux BODY. Espaço que ele vai usar, vou colocar 5GB, criar. Bem, ele criou as configurações básicas, mas eu preciso editar isso aqui. O que eu faço? Eu venho em configurações. A primeira coisa que eu faço aqui, é vir aqui em sistema, desabilitar o disquete, porque eu não utilizo. Coloco o CD como drive primário, discorrígido em seguida para poder eu instalar. Processador, vou usar um core só. Nada daqui mais eu mexo. O monitor, também não mexo em nada. Armazenamento. Aqui a próxima etapa. Bem, o meu, vamos dizer, o meu HD virtual, ele está contido nesse arquivo aqui, na IDE primária. Para eu instalar o BODY ou outra distribuição, eu venho no drive de DVD vazio e escolho, olha, selecionar um arquivo ISO, certo? Então, eu venho aqui, tenho aqui o BODY, ok. Então, agora, ele vai usar esse arquivo ISO como se fosse o meu driver de CD para eu instalar. Como eu configurei aqui para o sistema iniciar primeiro pelo CD, ele vai iniciar por aquela ISO, ok? Posso compartilhar alguma pasta do host também, para poder, eu, por exemplo, copiar alguns arquivos de uma máquina para outra. Bom, como eu faço isso? Eu vou no caminho de pasta, ok. Apenas para leitura. Montar automaticamente. Perfeito, ok. Agora, eu aperto em iniciar. Então, agora o sistema já está iniciando pela ISO, olha. É como se eu estivesse instalando a partir de um boot. Então, eu posso testar as distribuições, várias, né, que vão saindo, sem eu ter que instalar na máquina principal. Então, o VirtualBox, ele é muito útil para isso, pelo menos no meu caso. Bom, estou aqui nas configurações iniciais desse sistema. Ok. Ok. Ainda são as configurações iniciais dele. Pronto. Ele já está no sistema para mim. Isso é muito interessante. Deixar isso aqui do lado de fora. Então, aqui eu posso redimensionar. Pronto. Redimensionei a área de trabalho do sistema board. Para que a gente possa ver tudo. Então, ele está aqui funcionando. O sistema operacional board. Diretamente do VirtualBox. E de uma maneira muito rápida. Então, eu posso fazer tudo. Até navegar na internet. Porque o serviço está compartilhado. Perfeito. E de uma maneira muito rápida. 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 A CIDADE NO BRASIL